Quando falo em amor, falo em paz, aliança e esperança Como é lindo ver o sorriso no rostinho da criança Soa como poesia, as suas primeiras palavrinhas Se a palavra é pai, todo homem chora Se lança no mundo da imaginação, da asas vive um pouco da ilusão Volta a ser criança Velhos tempos que não voltam mais Velhos tempos que não voltam mais Velhos tempos que não voltam mais Quando falo em amor, falo em paz, aliança e esperança Como é lindo ver o sorriso no rostinho da criança Soa como poesia, as suas primeiras palavrinhas Se a palavra é pai, todo homem chora Se lança no mundo da imaginação, da asas vive um pouco da ilusão Volta a ser criança Velhos tempos que não voltam mais 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 Velhos tempos que não voltam mais